Mãe, telefone tocando, o final é 05 DJ Ruivo tá ligando, me deixando mais tranquilo Mandei o meu som pra ele, ele disse que tá bonito Vamos dar umas reparadas, depois lançamos até um vídeo Hoje é domingo, o céu tá lindo, sabe ele estremece Terra da garoa, tudo numa boa, nós tá chefe Semana corrida, mil treta, mil fitas Abandonando meu trampo, deu fama ação de Eu saí de Sampa pra mudar minha vida Liguei pro DJ Ruivo tá na baixa da Santista Em conta aí menor que nós te patrocina Eu gostei do seu som, já pensa até em uma batida Eu já consegui tá vendo com minha firma Vou fazer uma produção, vai sair alguns barão Essa daqui é presente, porque tu mostrou o dom Uma evolução constante, a música é radiante Ali feita de vale ouro, sua vida diamante Mãe, telefone tocando, o final é 05 DJ Ruivo tá ligando, me deixando mais tranquilo Mandei o meu som pra ele, ele disse que tá bonito Vamos dar umas reparadas, depois lançamos até um vídeo Hoje é domingo, o céu tá lindo, sabe eles tremecem Terra da garoa, tudo numa boa, nós tá chefe Semana corrida, mil treta, mil fitas Abandonando meu trampo, deu fama ação de Eu saí de Sampa pra mudar minha vida Liguei pro DJ Ruivo tá na baixa da Santista Em conta aí menor que nós te patrocina Eu gostei do seu som, já pensa até em uma batida Eu já consegui tá vendo com minha firma Vou fazer uma produção, vai sair alguns barão Essa daqui é presente, porque tu mostrou o dom Uma evolução constante, a música é radiante Ali feita de vale ouro, sua vida diamante DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E a música é o O terror dos modinhos Exmam A música é logo Ó né Rosinha E agora A música é o